Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, bom dia pra você, tudo bem? Como é que você está nessa manhã? Que a potente mão de Deus te alcance e que você seja próspero em todas as áreas. Esse é o meu desejo de coração. Você ovelha amada, você que me acompanha diariamente aqui no canal, Pastor Gilvan Marques, oração. Que a mão de Deus te alcance e que você venha receber todos os benefícios do Pai Celestial. Quero pedir pra você nesse momento já deixar o seu like, compartilhe agora com o maior número de pessoas possíveis. Se o maior número de pessoas pra você for seis, então compartilhe com seis no seu WhatsApp. Faz isso aí que você vai me ajudar. Deixa aí o teu like, agora abençoado, e deixa também o teu comentário. Faz isso porque o YouTube entende que você está gostando das orações. E ele vai indicar pra que outras pessoas também assistam. Eu quero te levar agora à presença do Pai das Luzes, pra que você possa receber um milagre agora. Agora, vamos falar com ele, hein? Deus querido, o amante de nossas almas, te agradecemos neste novo dia pela tua misericórdia, pelo teu amor. Deus, venha abençoar esta pessoa que está na fé comigo agora. Deus, eu quero pedir que esta pessoa que chegou até este canal, ele venha receber conforto espiritual, direção, meu Pai, para ele vencer as batalhas. Não tem sido fácil, mas a tua mão tem nos sustentado. Nos dá livramento agora, Senhor. Estamos colocando diante de ti este dia, pra que o Senhor venha fazer com que o teu povo prospere. De livramentos, acompanhe, ó Deus, o teu povo daí do alto onde tu nos vê. A recompensa sempre vem de ti, Pai. Abençoa essa pessoa que está na prática do bem. Deus, pessoas que vão se operar, já estão na mesa de cirurgia. Outros que estão indo se consultar. Alguns que receberam diagnósticos de doença, Pai, estão tristes. Deus, pensando que é o fim, que o Senhor venha amparar essas pessoas. Que o Senhor venha socorrer cada um dos teus filhos que neste novo dia, diante de tanta correria, te daram um minutinho pra vir orar comigo. Meu Pai, essas ovelhas amadas que o Senhor botou para que eu possa tomar conta, venha abençoá-las, Pai. Faça com que esse povo prospere, cresça. E venha, meu Pai, alavancar cada vez mais. Em nome de Jesus eu peço. Em nome de Jesus. Deus, que assim seja, para a glória do teu nome, onde você estiver, diga obrigado, Senhor. Eu creio, eu recebo, eu agradeço. Eu quero que você compartilhe agora com o número de pessoas que Deus colocou no teu coração. Faz isso, abençoe vidas. Tem muita gente precisando dessa oração. Quando você fizer isso, essa pessoa será abençoada. Deixe seu like. Deixe também sua inscrição, se não é inscrito, por favor. E todos os dias vai chegar a oração para você. Marque o sininho, você será avisado. Fica na paz e até a próxima oração, se Deus quiser. Marque o sininho, você será abençoada. 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 Marque o sininho, você será abençoada.